Olá meus amigos aquaponistas, criadores de tilapia em caixa d'água, tudo bom? Aqui quem fala é o Eder. Hoje eu vou passar para vocês uma dica rápida e fácil de como eliminar o cloro da água para vocês que pegam a água da torneira direto da sua concessionária, igual é o meu caso aqui. Bom pessoal, você que é aquaponista, você que é criador de tilapia em caixa d'água, a gente conhece muito isso aqui, o anticloro, a gente trabalha demais com isso aqui. Só que todo dia você vai ver lá o nível do seu sistema e sempre evapora um pouco de água e você vai repor. Ficar todo dia ali usando anticloro não é um negócio assim bacana, porque é desnecessário na verdade. Existe uma forma muito mais fácil de você eliminar o cloro e barata, que é o que? Utilizando o sol gente, o sol. Por quê? No meu caso aqui, esse balde de água é o que eu vou precisar hoje. Eu retiro a quantidade que eu preciso de manhã e deixo exposto ao sol. O cloro ele evapora quando você deixa ele exposto ao sol. Ele gasefica. Então pessoal, basta você ver a quantidade de água que você precisa, deixar ele exposto ao sol durante o dia inteiro, no final da tarde, começo da noite, pode colocar no seu sistema sem medo, que não vai precisar estar utilizando o anticloro. Tá bom galera? Então fica essa dica aí, só deixar a quantidade de água necessária exposta ao sol, que o cloro vai evaporar sozinho aí. Beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima.